Uma política cultural tem que ter um... com uma atenção natural, com patrimônio, com a memória, com o passado, com tudo aquilo que nos forma, mas muito atento a esse futuro, a esse dinamismo, a essa construção incessante de nós mesmos, como brasileiros, como sociedade, e dentro de uma lógica como somos cidadãos do mundo cada vez mais. Agora, nós temos, na reflexão que fazemos, a necessidade de focar um pouco melhor esses conceitos e trabalhar a ideia da cultura enquanto o fenômeno mais, digamos, da criação humana, do imaginário, da capacidade de você trabalhar com ideias, trabalhar com propostas, trabalhar com a expressão e trabalhar com a arte. Ou seja, a capacidade de você gerar informação, conhecimento, expressão, através dos diversos mecanismos que o ser humano tem para a sua expressão. Cultura, muitas vezes, são manifestações, são dimensões da existência social e humana, que são identidades, são parte da nossa existência como povo, como grupo, como coletivo, como indivíduo. Todos nós carregamos traços identitários que podem ser comuns, inclusive. A arte, muitas vezes, a maior parte das vezes é singular, algo pouco se transfere. E aí, então, a gente atinge esse conceito mais, digamos, centrado da cultura enquanto expressão, digamos, das manifestações artísticas e do seu desejo de mostrar, de se exprimir, de protestar, de provocar, de apontar caminho, de, enfim, simplesmente manifestar a sua forma de criar, de criar beleza, de criar provocação, de criar denúncia, de criar o que bem desejar. As artes têm um papel decisivo dentro da cultura. E é interessante falar de arte dentro do conceito de cultura, porque, ao afirmar o território da cultura como um território amplo, como um território quase restrito, quase infinito, do ponto de vista do seu campo, não se pode diluir a noção de arte, daquilo que é estético, daquilo que é elaboração complexa de signos e que carrega um significado especial sobre realidades históricas, sobre expressão, sobre manifestações profundas de todas as sociedades. E eu me assusto um pouco quando, muitas vezes, as pessoas, em nome, por exemplo, da cultura popular, não admite nem de longe tratar daquilo que é novo, diferente, contemporâneo. Por quê? Porque eu estou aqui preservando... Não está preservando a cultura popular. Está criando um gueto que não vai sobreviver. Não tem a menor chance de sobreviver. Por outro lado, também impor uma cultura nova num lugar tradicional na marra, a força também é um equívoco. Isso tem que ser feito de uma maneira absolutamente inteligente e adequada. A gente tem que lidar com a singularidade das artes, suas especificidades, suas linguagens, suas demandas próprias, suas necessidades de aprimoramento, e de suprimentos, de instrumentos. Mas a gente precisa reconhecer esse vasto campo simbólico do Brasil, porque nesse território nós somos muito ricos, nesses dois territórios, na arte e na cultura. Transcrição e Legendas Pedro Negri